Primeira parte a gente tem que ficar pronto né, se arrumar pra poder sair, a Manara já tá devidamente trajada, tá arrumando ali a maquiagem, a Melissa tá com a minha mãe ali um pouquinho e eu estou aqui calçando o meu tênis pra gente poder sair de casa. Agora, e um soquinho pra ela, na geladeira da minha mãe a gente vai pegar a maçã pra ela, colocar na mochila dela. Pra vocês que estão curiosos, nossos móveis, nossa casa tá toda aqui na sala da minha mãe, tão vendo o caos? Por enquanto é isso. E uma coisa que a gente sempre leva quando a gente vai gravar agora, como a gente tá indo sozinho, a gente leva aqui de confort. Apesar da gente não vai fazer trilha hoje, mas é o jeito da Melissa ficar, por exemplo, nas costas minha ou da Manara enquanto a gente grava. Porque a gente vai pro mato e não vai ter ninguém pra olhar ela né, então é uma forma da gente ter um controle de onde ela tá ali, pelo menos enquanto a gente grava. ela gosta de ficar dentro da mochila, ela gosta de ficar dentro da mochila, então é de boa. Agora colocar no carro aqui e esperar a mão na hora pra gente sair. E aí? É chuva, meu amor? Não, não tá chovendo agora não, só tá nublado. Essa aqui vai lá na frente. 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 Essa aqui vai no fundo. Essa aqui vai aqui, assim. Agora tá pronto. Melícia, dá tchau pra vovó. Tchau. Tchau, vovó. A gente vai ali e já volta né? Vai tá no carro aí. Passa, aceitona. Tá muito gelada. Cadê? Já passou aí. Colocar a Melissa na cadeirinha nunca é muito fácil. Achou. Mas até que colocar não é tão difícil quanto manter né, Monada? Manter é pior. Mas hoje ela está colaborativa. Que bom. Confira na descrição desse vídeo as ótimas marcas que apoiam o nosso projeto. Loja Croster. Equipamentos de qualidade com garantia para você estar sempre preparado. Calúcio. Calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Desmondos. O primeiro tourniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Wolf Attack. Roupas e equipamentos resistentes e funcionais para sua aventura e para o dia a dia. Os melhores equipamentos em aço é na Steel Rock. Tenha prazer em se aventurar. E Tendaro Brasil. Garantido conforto e praticidade para suas aventuras. Tendaro Brasil. Tendaro Brasil. Tendaro Brasil. O que você tem que fazer para descer do carro? do carro você bate palminha né e vem com papai essas palminhas é porque desde pequenininha quando eu ia tirar do carro eu bati uma palminha assim bora né aí ela pegou toda vez que vai descer do carro ela já bate palminha tipo assim vem pegar vamos embora que eu quero colo a gente parou um pouquinho aqui para comprar um café da manhã rapidamente e seguir viagem E aí Música 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 4.0 e 2.0 4.0 e 2.0 4.0 e 2.0 chegamos no local onde eu planejei gravar mas é os bastidores é para isso é para mostrar para vocês por exemplo as dificuldades que a gente tem a minha ideia hoje é fazer um review mostrar para vocês completamente como é que é a nossa barraca de teto que vai sair em outro vídeo é claro não aqui nesse blog mas vocês vão acompanhar como é que vai ser esse processo de gravação porém eu na minha mente na minha memória o local onde estaciona os carros aqui no local onde escala e tal era mais plano e não é é descaído então para uma barraca de teto não fica muito legal né o lugar mais plano que eu já encontrei foi esse aqui né lugar mais plano bem bacana aqui começa a subir mas eu posso regular com a escada mas temos uma árvore bem em cima da barraca e nitidamente não vai caber aí a barraca e vamos ter que resolver isso de outra forma só ainda não sei como eu acho que encontrei a solução então é entre essa essa pequena árvore aqui aquela lá acho que tem um espaço aqui é bem plano que vai caber bem a barraca então vou dar uma rezinha aqui tá só andar o carro e vamos abrir a barraca para cá eu acho que vai dar tudo certo e vamos ver se vai funcionar E aí E aí E aí é E aí e eu acho que assim vai dar certo é isso aqui que tem aqui ó ó o que que é isso aqui que que é é o quê Uau Uau acabou de olhar para a camiseta vai Uau Uau E aí Vamos entrar na mexidinha, amor mozinha? Vamos lá, meu amazinho. Vai, põe, tira a perninha. O que foi? Sujou, meu amor. A gente vai limpar agorinha, ó. A gente vai fazer assim, ó. Prontinho, é só uma poeira. Pronto, resolvido. É, o papai já vai arrumar seu pé também. A gente já comentou em vídeo, né, que essa mochila foi muito útil pra nós. Se não fosse por ela, muitas filmagens não teriam acontecido e eu não tô falando de aventura. Eu tô falando das filmagens que a gente tá em área externa, mas quando a gente não tem com quem deixar a Melissa, como era a realidade lá em Santa Catarina, e aqui eventualmente também vai ser necessário a gente se virar. Daí a gente põe ela aqui. A gente esqueceu um detalhe importante. A cobertura? A cobertura, que ela gosta de ficar arrumando. Verdade. Ela tem uma outra coisa pra se distrair hoje. Mas isso aí, ó, é uma mão na roda pra gente, viu? Olha lá, ela tá olhando. Cadê, né, meu amor? Eu gosto de ficar encaixando a presilha aqui, tá bom? Só que meus pais esqueceram. Calma, você vai brincar com esse negócio aqui hoje, tá bom? Eu vou bater com ele na cabeça da mamãe. Tá com você na cabeça da mamãe, ó. Pronto, vai dar tudo certo. Eu não faço isso não, tá bom, galera? Eu sou um manjinho. Tudo pronto aqui. Câmera instalada já com os microfones. Tem que ligar os microfones aqui. O carro tá na posição. A Monara vai filmar os closes pra mim. E a Melissa, por enquanto, tá ficando de boa ali dentro da mochila. Daqui a pouco ela não vai ficar mais. Aí a Monara vai ter que colocar a mochila nas costas. Ou eu coloco a mochila nas costas e a Monara apresenta o vídeo. Não sei como é que a gente vai fazer. Mas a gente vai ter que fazer mais ou menos por aí. Tô achando que essa câmera não tá reta. Tô com a impressão que ela tá um pouco errada. Mas eu vou ajeitar aqui. E a nossa realidade agora é essa, ó. No meio da gravação, alguém pediu... Teta! Teta! Tem que dar uma amadinha. Temos que parar as coisas. E hoje, provavelmente, vai ser um dia mais difícil de gravar. Porque essa noite ela não passou muito bem. Dormiu poucas horas, né? Então ela vai passar o dia mais enjoadinho, provavelmente. Faz parte. São ossos do ofício. Tá tudo tranquilo. Já estamos na parte de... A abertura e montagem da barraca. Já fizemos a primeira parte de tirar a tenda e tudo mais. E vamos seguindo aqui. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Puxa devagar porque ela tá com ar dentro, né? Ele vai dar mais um pouquinho pra abrir, mas é uma coisa normal. É até mais fácil, não precisa fazer muita força. Então agora deixa a barraca descer. E do nada, no meio da gravação, a Melissa começa a gritar, teta mamãe, teta. Aí o que acontece, né? A gente tem que parar, às vezes fazer de novo. Mas tudo isso faz parte da gravação em família. Não é, minha mocha tá ficando um pouco entediada. É normal, tá bom? A gente tá quase acabando. Vocês ouviram a história em que ela não passou muito bem a noite, né? O dia também não. Estamos aqui tentando resolver uma explosão que aconteceu, em que as roupas se sujaram. Quando ela tá falando de explosão, ela tá falando de cocô. Desde os três meses dela, dos cinco meses, sei lá, que não acontecia isso. Não foi legal. Vai dar tudo certo. Não foi legal relembrar. Nossa sorte é que a gente comprou aquele lanche. Aí eu tive que pôr a fralda explodida com a roupa que sujou dentro dessa única sacola que temos. E eu espero terminar esse vídeo antes que exploda de novo. Pega o short e vai lá. Alguém não tá querendo ficar sozinha, não. Então agora vamos tentar usar a nossa estratégia master aqui. Rui é aquela balança, mas vai dar tudo certo. Segura a mão, Nara. Tá segurando? Não foi. Pronto, vamos continuar. E quando eu estava fazendo o último take do vídeo, É porque a gente tirou a bochecha, o lugar onde ela escora a bochecha ali. Porque não tava tendo espaço, ela tava brincando. Aí agora fez falta. Mas a gente vai tirar dali, vai dormir agora direitinho, vai dar tudo certo. Ai, conseguimos gravar, gente. Vamos cuidar da criança aqui, peraí. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas tá no limite da bateria. Tá acabando a bateria da câmera e a gente conseguiu gravar o vídeo. Hoje tudo que podia dar errado deu e tudo que tinha que dar certo deu também. Então foi um dia muito louco. Um dia que deu tudo errado e tudo certo ao mesmo tempo. A criança já tá na cadeirinha com a mamãe. Eu agora vou guardar as coisas no carro e a gente vai começar a pegar a estrada. Eu vou guardar as coisas no carro e a gente vai começar a pegar a estrada. Eu vou guardar as coisas no carro.